Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Confira as promoções do dia no Feirão do Povo. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Vocês todos estão acompanhando, todos vocês acompanham pelas televisão, pelas rádios, pela imprensa em geral, essa polêmica envolvendo o programa Mais Médicos. Declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro levaram o governo de Cuba a romper o programa, o contrato que tinha com os médicos cubanos que estavam aqui no Brasil e chamá-los de volta. As declarações do presidente eleito não foram preconceituosas, foram colocadas como ofensa pelo governo cubano, que retirou os médicos que participavam do programa Mais Médicos. Lembrando que Cuba, são 66 países, que tem uma das medicinas mais avançadas do mundo, apesar de todas as deficiências devido ao bloqueio econômico que os Estados Unidos fazem a Cuba, exporta médicos através de funcionários públicos do governo cubano, que cumprem missões em outros países. Era o que acontecia aqui também no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eram 630 médicos que atendiam em 361 municípios. Em TAPES, nós tínhamos uma médica na Unidade Básica de Saúde da Vila Wolf, que atendia em média de atendimentos 4.600 pessoas atendidas durante o período em que ela esteve à frente lá no programa Mais Médicos, lá na UBS da Wolf. Era a doutora Silvia Pérez, ela substituiu um outro cubano que atuava lá. Pois bem, anos atrás, nós não tínhamos esse programa Mais Médicos e TAPES sofria. Havia um médico só para atender os quatro postos de saúde e esse médico ficava de plantão em um dos postos. Então, em casos mais graves, a pessoa, o paciente era levado a esse onde estava o plantão médico. Bom, além da Unidade Básica de Saúde da Wolf, do posto da Wolf, nós temos outros três postos de saúde que também tem médicos do programa Mais Médicos. No entanto, esses médicos são brasileiros, não serão afetados. O prefeito Silvio Rafael diz que ainda estão vendo reagendamento para essas pessoas que tinham consultas marcadas que utilizam as 4.600 pessoas que são atendidas ali na região do posto da Wolf. Pois bem, nós vamos se dirigir então agora lá para o posto da Wolf. Nós vamos lá ouvir a população para saber como era esse atendimento dos médicos cubanos, da médica cubana Silvia, e como eles estão vendo essa situação que se encontram agora onde o posto de saúde da Wolf está sem médicos devido ao rompimento do contrato do programa Mais Médicos com os médicos cubanos. Qual é a sua opinião sobre a falta que os médicos cubanos agora saíram? A senhora era atendida pela médica daqui? Sim. E como é que era o atendimento dela? Era ótimo, maravilhoso, era muito boa. Era muito boa. Como é que a senhora se sente agora por essa decisão política do novo presidente de ter... acabou afetando a saúde aqui? Vamos ficar sem médico aqui no posto da Wolf. Qual é a sua opinião sobre isso? Tá complicado, né? É? Complicado. A senhora afimia com a família? Era atendida aqui? Sim, sempre. Sim. Na sua opinião, isso complica agora, vai complicar a vida dos moradores aqui da região? Não sei, vamos ver como é que vai ficar, né? Não sei. Vamos ver. A senhora mora onde? Eu moro na Avenida Camacô. Na Avenida Camacô, era atendida aqui no exposto? Sim, sempre. Ela era uma boa médica? Era uma boa médica, bem atenciosa. Bem atenciosa. Tinha um diferencial diferente de algumas outras? Não, a outra era mais... conversava mais com o paciente, não era muito, mas ela pensava também. As duas eram do programa mais médicos? As duas, a doutora Natalha e a CIDP3. E agora, como é que fica? Qual é a expectativa de vocês? Não sei, eles vão passar por outro posto, né? Eu tô aqui esperando. Ah, os... Um mês eu marquei a... Um mês eu marquei a... A doçuta, né? E aí eu cheguei aqui e não tinha um, ninguém. Não tinha médico, não tem nem se vai vir médico. Não sabem se vai vir médico, não tem médico. A situação tá complicada pros moradores aqui. Vão passar pra outro posto? Vamos passar pra outro posto. Essa é a informação que foi dada aqui no posto de saúde da UBS, da Volco. Da Volco. Tu não sabe pra qual posto vai? Não sei, não sei. Deve ser pro centro, né? Aqui no outro bairro ali também não tem. Também não tem médico ali na Borges? Na Borges também não tem médico. Fiz sabendo que só tem no centro e lá na Rua e Teixeira. Porque o Rua e Teixeira agora tá no centro, enquanto estão obras, né? Então tá tudo no centro. Tá tudo no centro. E o hospital, né? Como é que era o atendimento das médicas que tinha, a médica cubana? Pra mim foi boa, as que tiveram, apesar de eu vir um pouco no posto, né? Mas... Quando veio o atendimento foi bom? O atendimento foi bom. Qual é a sua opinião agora? O posto de saúde aqui, a UBS, a Unidade Básica de Saúde da Volco, que tá sem médico. Já foi a médica? Já, já foi. Eu nem tava sabendo. E é que tem consulta agora pro dia 30 com o meu marido e precisa dessa consulta. Vai ser transferido, a informação que a gente recebeu aqui na frente agora há pouco, é que vai ser transferido pra outros postos de saúde. É porque ele precisa, ele tem que fazer uns exames, porque ele tem médico marcado em Porto Alegre pra servir ele, e já tem que levar esses exames prontos daqui. Prejudica o morador dos bairros mais distantes da cidade? Todos, né? Prejudica, porque a pessoa a gente não tem, né? Aí vem uns de fora, mal ou bem, nunca tem. A população vem. Porque os daqui nunca tem, nunca fica. Nunca fica, né? Nunca fica. E aí aquela correria das pessoas que necessitam de receita, de remédio, pra comprar aqueles que são impertensas, pra poder comprar remédio na farmácia popular, aquela burocracia. E agora o que vai ser desse agente aí? Se é assim mesmo.